E aí galera, mais um episódio aqui da saga do nosso plano aqui, é o terceiro vídeo que a gente está fazendo no mês Essa aqui é mais ou menos a minha velocidade, a velocidade depende do local que você está Então onde eu estou aqui é em torno de 60, 100 MB de velocidade Então depende do local, é mais rápida ou mais baixa a velocidade do chip móvel da Vivo Então olha só, com essa velocidade aqui eu consigo ver o que eu quiser, filme, série e tudo mais E eu uso com liberdade esse plano, pois a gente já usa há 6 anos esse plano aqui E eu vou te mostrar aqui o meu consumo até agora, terceiro dia eu usei 41 GB e 420 MB Então são 41 GB utilizado aqui no plano que a gente usa atualmente Galera, como é que funciona esse plano? Hoje eu pago R$ 99,90 para ter 150 GB Olha que top, além dos 150 GB a gente tem cortesias Se tu pegar esse vídeo aqui, que eu gravei mês agora, fazendo o mês que passou Eu usei mais de 200 GB Mas Smith, como é que é possível tu usar mais de 200 GB em um plano que é 150 GB? Lembrando que no mercado, se tu for pesquisar sobre o plano No valor que eu pago atualmente, o pessoal oferece plano de 40 GB, 60 GB por R$ 99,90 Se tu fizer um plano pós-pago com fidelidade, ainda consegue até 100 GB Esse aqui que eu uso, eu pago R$ 99 e já tenho R$ 150 E ainda tem internet a mais para utilizar Então olha só, como é que funciona aqui Se você vir aqui nesse vídeo, vou ir aqui para baixo Eu deixo bem explicadinho para vocês Aqui ó, nesse vídeo, você vai clicar nele Só vir aqui no canal, né? E Smith, qual a ideia? Aí você vai clicar em mais Você vem bem aqui, ó 3, 5, 5, né? Aqui eu explico sobre a cortesia Essas cortesias nada mais é que franquias extras, dadas gratuitamente E aqui no vídeo eu explico exatamente De uma forma bem mais fácil de você entender Caso você queira saber, né? De fato, como o plano funciona É interessante você assistir esse vídeo aqui Ele é um pouquinho antigo, né? Tá no plano antigo Porém, é a mesma coisa atualmente, né? Ele é R$ 99,90 O que mudou é que a empresa disponibilizou aí mais GB No pacote padrão E disponibilizou aí mais cortesias para você usar como você quiser Tá bom? Então, o plano é top Constantemente, esse mês a gente vai estar soltando vídeo Do nosso consumo mensal aí, tá? Lembrando que a gente já usou em 3 dias 40 GB de internet A gente vai ver até onde vai dar o nosso consumo esse mês, tá bom? Então, se tu é da zona rural Smith, quer um plano para eu rodar de aplicativo Mas não quero pagar um plano aí de R$ 99,00 Que é um plano mais básico A gente tem um plano aí de 80 GB e R$ 70,00, tá? Tem cortesias, né? Não é como esse daqui Porém, dependendo do plano que você está Você consegue aí ter uma cortesia a mais, tá? Uma franquia extra Sempre tu vai conseguir usar um pouco a mais Do que você contratou Mas, se você quiser um plano de qualidade igual a gente está apresentando É o de R$ 99,00, tá bom? Então, se quiser saber mais É só clicar aí no vídeo, tá? Que vai ter link do WhatsApp para fazer a aquisição do plano E se você quiser acompanhar, né? Se inscreva aí no nosso TikTok Ou no canal no YouTube Para estar acompanhando essa série Para você ver até onde a gente vai chegar Nesse plano nosso aqui Que a gente já usa há 6 anos, beleza? Valeu!